Aperta que cabe, aperta aí, aperta que cabe, oxe, vou levar minha tia, ô xente O nome da minha tia é Tocha Onilda, tô chamando a minha tocha O carro tava lotado, mas aqui é que nem coração de um, é sempre o carro mais um, vem um abraço O carro tava lotado, eu tenho que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tinha a tocha no fundo O carro tava lotado, eu tenho que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tinha a tocha no fundo Eu levo minha tia, ela vai nem que seja no fundo Ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo Eu tenho que caber todo mundo, ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo Vira o balanço, vira o balanço Olha que tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo, ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Vira o balanço, viva o merda, tocha a brigadeira do momento e lançamento Sucesso do paizinho, rei da brigadeira A tocha, a tocha, a tocha que ela gosta Tia, tia, gosta de dar rola O carro tava lotado, vou ter que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tinha a tocha no fundo O carro tava lotado, vou ter que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tinha a tocha no fundo Eu levo minha tia, ela vai nem que seja no fundo Ô tia, tocha no fundo, ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Vira o balanço, vem no balanço, vem no balanço Olha que tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Olha que balanço, vocês, ó Olha que tia, tocha no fundo Aperta o carro, que vai entrar mariazinha Vai entrar furiconhuto, vai entrar teguida Todo mundo vai, bora, vim de baixo Aperta aí que tia, tocha, ela quer entrar no carro Então, é sucesso, é bora, vem comigo assim, ó Onde que eu levo minha tia, ela vai nem que seja no fundo Ô tia, tocha no fundo Ô tia, tocha no fundo Ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Ô tia, tocha no fundo Ô tia, tocha no fundo Vira o balanço, vem no balanço, vai tochando, vai Atocha, tocha, 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 tocha Ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Ô tia, tocha no fundo Vou ter que caber todo mundo Acessem Boizinho, o rei da brincadeira nas redes sociais E sigam no Instagram, Boizinho, o rei da brincadeira Boizinho, o rei da brincadeira